E aí, topa, topa uma macaxeira grande e grossa aqui agora, e aí, tenha calma, que é aqui mesmo na área de serviço, rapaz, vamos rapaz, você não vai aguentar não, você não vai aguentar não, porque a bicha aqui tá, tá daquele jeito, você aguenta mesmo, eu me garanto, não vai falhar não, não, vamos logo, chega Então fecha os olhos e estenda as mãos, é, porque tá daquele jeito, cadê as mãos, aqui, segura ela aí, a bichona, tá grande, viu, arranquei essa do sítio do seu pai, não tá, grandona, suma da minha frente, oxe, o que foi, rapaz, eu pensei que era outra coisa, você não fica esse negócio aqui, e eu quero ela cozinhadazinha, viu, porque essa é da boa, amor, porque, Mas o que foi, amor? O que foi, o que?